Olá, boa tarde! Estamos começando mais um Bate-Papo Legal aqui pelo Arroba Estúdios TPFest. Uma boa tarde pra vocês e hoje a entrevista com os espaços jurídicos.com.br. Hoje trazemos a entrevista ao vivo, direto de Portugal, com a advogada doutora Andressa Frigo, que vai estar conversando com a gente sobre nacionalidade portuguesa. Uma boa tarde a todos vocês aqui do Brasil e uma boa noite a todos vocês de Portugal que nos acompanha. Então, lembrando que a entrevista de hoje é com a advogada doutora Andressa Frigo, que é de Portugal, vai estar ao vivo com a gente conversando sobre nacionalidade portuguesa. E vocês também podem estar enviando a sua dúvida, a sua pergunta aqui para a doutora Andressa, se vocês gostassem, entendeu? A gente vai já chamar a doutora Andressa para a gente dar aí continuidade, início aqui à entrevista. Uma boa tarde pra vocês aqui no Brasil, uma boa noite pra vocês em Portugal. Aqueles que acompanham o Bate-Papo Legal aqui pelos espaços jurídicos. Vamos aguardar aqui a conexão. Lembrando que a entrevista de hoje é com a doutora Andressa Frigo, falando sobre nacionalidade portuguesa. Nós estamos aguardando aqui a conexão. Vamos aguardar aqui a conexão. Boa tarde, doutora Andressa. Olá, boa tarde. Tudo bem? Consegue me ouvir bem? Consigo. Aí tá chegando bem o áudio pra doutora também? Sim, estou escutando muito bem. Obrigada. Eu gostaria que a doutora se apresentasse para o pessoal conhecer um pouquinho. Pronto. Então vamos lá. Meu nome é Andressa Frigo, sou advogada no Brasil e em Portugal. No Brasil, geralmente eu atuo no estado do Pará, em Belém do Pará. Mas acabo atuando também para outros estados, principalmente com relação ao pedido de nacionalidade portuguesa. Já moro há uns quatro anos em Portugal, quase beirando cinco. E aqui advogo na área de imigração e direito imobiliário. Então eu estou aqui para conversar com meus compatriotas brasileiros, para explicar melhor. E pronto, tirar todas as dúvidas caso surjam. E a gente começa então perguntando, existe alguma diferença entre a cidadania portuguesa e a nacionalidade portuguesa? Bom, os conceitos de cidadania e nacionalidade são conceitos jurídicos que hoje, geralmente, no dia a dia, são aplicados para o mesmo sentido. Mas juridicamente, cidadania é o direito que a pessoa tem de direito a voto, de participar de uma sociedade propriamente dito. E nacionalidade seria o status da relação do indivíduo com a nação. Então, por exemplo, quem nasce no Brasil, ele é brasileiro. Mas não quer dizer que ele logo nasce cidadão. Por quê? Para ser cidadão, ele tem que, por exemplo, exercer o direito a um voto. Então, muitos brasileiros, por não possuir idade, por exemplo, ainda não são considerados juridicamente cidadãos. Mas, por exemplo, para fins de nacionalidade, que é a pessoa obter uma segunda, uma dupla cidadania, podemos utilizar como conceitos similares. E o que é necessário para se ter a nacionalidade portuguesa? Portugal, ele adotou, até uns tempos atrás, o consanguíneo. Ou seja, você ser descendente de cidadão português. Seja neto ou seja, por exemplo, um filho. Mas, com as alterações legais, existem outros requisitos para a pessoa adquirir. Seja por tempo de moradia aqui, a partir de cinco anos a pessoa pode pedir. Seja por ser casado com cidadão português, que é a partir de três anos, por exemplo. Seja porque o filho nasceu em território português. Então, existem vários critérios. E isso depende, lógico, de cada caso para ser analisado. Então, existe tanto sanguíneo como, por exemplo, por tempo de residência. E o que foi alterado na lei da nacionalidade portuguesa foi a relação de parentesco, então? Sim. Seria não só a relação de parentesco, mas como os requisitos para adquirir a nacionalidade. Um exemplo disso foi no final de 2021, para ser mais ou menos. O neto de português tinha que comprovar o vínculo com a nacionalidade, com Portugal. Como era esse vínculo? Ou por ter estudado aqui, ou por ter bens, ou por ter viagens. Depois desse período, esse vínculo não precisa ser comprovado. Desde que a pessoa demonstre conhecer a língua portuguesa. Os brasileiros, eles presumem que conhecem a língua portuguesa. Então, ficou muito mais fácil obter a nacionalidade portuguesa por ser neto de português, por exemplo. Existem outros requisitos também. Por exemplo, o filho de cidadão que nasceu, cidadão estrangeiro, que nasceu em Portugal. Basta morar um ano aqui. Se tiver um filho em solo português, torna-se português. E outras alterações, bom, porque senão a gente ia passar mais de uma hora aqui conversando. E quais as documentações que são necessárias para dar entrada na nacionalidade? Então, documentação. Vai depender muito do caso concreto. Se eu for filho, neto de português, o documento do cidadão português, certidão de nascimento, registro criminal brasileiro, mais ou menos isso. Lógico que cada caso é um caso. Se for, por exemplo, um matrimônio, certidão de casamento, que o casamento seja transcrito em Portugal. Se for por tempo de residência, certidão do tempo de residência. Então, em cada processo existe um documento necessário. Lógico, o passaporte é um documento viável e auxilia muito nesse pedir. Documentos dentro da validade, com a costela diária. Mas isso realmente eu poderia precisar só em caso concreto mesmo. E precisa comprovação de renda, doutora? Não. A comprovação de renda para obter a nacionalidade portuguesa não é necessária. A depender, se a pessoa for pedir, por exemplo, um visto de residência, a depender do visto, aí sim vai ser necessária uma comprovação de renda. Mas para nacionalidade, não. E existe uma estimativa de prazo? Então, o prazo hoje é em torno de 24, que seriam dois anos a dois anos e meio, a três anos. Esse é o prazo hoje. Porque os serviços acabaram trazendo devido à pandemia, muitas pessoas se aposentaram, que são os conservadores. Então, esse processo demorou. Todavia, em março desse ano, surgiu a possibilidade de fazer esse processo online, por meio de advogados e solicitadores. E isso, nós, advogados, estamos na esperança que esse prazo reduza. Porque acaba passando de algumas etapas que o processo físico demorava mais. Mas eu não posso precisar no momento, porque estamos em agosto. Então, assim, pouco tempo. E pelo menos os meus ainda não saíram nenhum, que eu já entrei online. Se for filho menor, se for criança, criança ela tem prioridade. E esse prazo pode reduzir de 18 meses, mais ou menos. Um ano e meio, mais ou menos. Então, de um ano e meio, meio a dois anos, em média, mais ou menos, estimado. Lógico. Existem situações que as pessoas conseguiram mais rápido. Mas isso é por quê? Por causa da distribuição dos processos. Então, assim, às vezes é um pouco mais de sorte. Então, são coisas, assim, que não dá pra usar como regra. Mas, como regra, 18, 24 meses, mais ou menos. E quais são as vantagens de se ter a nacionalidade portuguesa? Bom, todo mundo faz essa pergunta, né? Eu acho que a vantagem, primeiro, é você ter oportunidades. Que, pronto, se você não tiver, você acaba tendo esse problema à frente. Mas oportunidade de quê? De viagem, né? Além de todo o espaço cheio dos 27 países que ocupam o espaço cheio, que são a União Europeia. A pessoa também tem possibilidade, por exemplo, de viajar para os Estados Unidos sem visto. Ela acaba tendo uma facilidade na mobilidade a nível mundial. Porque o passaporte europeu, ele acaba tendo um livre acesso. Lógico. Guardada as devidas proporções de alguns países, mas acaba tendo um livre acesso. Possibilidade de trabalhar, possibilidade de estudar, de conhecer novas culturas. E, como eu disse, isso aí é a oportunidade da facilidade. Não que quem não tem não possa fazer. Pode fazer, sim. Mas acaba tendo o quê? Pedir visto, preencher outros requisitos. E a partir de que momentos começa a se contar o prazo para se pedir a nacionalidade? Bom, quem for filho, for neto de português, é a partir do nascimento. Nasceu filho e neto de português, já pode dar entrada. Quando que termina? Que perde? Quando, por exemplo, o neto do português falece. E aí, ele não consegue mais transferir para os seus descendentes. E patrimônio, a partir do terceiro ano de casamento, aí começa, pode-se pedir. Tempo de residência, cinco anos após o tempo de morar aqui, já pode pedir. Então, geralmente, é esse o prazo de início. Então, uma pessoa que é neta de português, mesmo que os avós já faleceram, tem como pedir a nacionalidade? Tem como pedir. O que nós precisamos é que esse neto nos auxilie a localizar o documento dos avós. E assim, eu comprovando, já pode pedir, mesmo que tenha falecido. O pai dessa pessoa, como o avô dessa pessoa, não tem problema. Pode ser pedido. O que não pode é se o neto do português falecer, e aí, por exemplo, eu sou bisneta, eu não consigo pedir. Por quê? Porque eu precisaria que, por exemplo, a minha mãe, que fosse neta, tivesse pedido para poder passar para mim. E nesse caso, o prazo do processo é maior, a estimativa? Ou é o mesmo? Não, mais ou menos é o mesmo. O que diminui é ser menor de idade, e também é importante esclarecer, pessoas acima de 80 anos, acabam tendo prioridade no trâmite do processo, por ser pessoas idosas. E até porque ele se demora muito, pode falecer, perder o direito. Mas o resto dos processos acaba sendo mais ou menos isso. E a gente tem as perguntas enviadas dos internautas, por todas as redes sociais, e a gente tem a pergunta tanto de brasileiros, como também de brasileiros que estão em Portugal. E a gente começa com a pergunta da Lúcia Prado, que é do Brasil, de Fortaleza. Ela pergunta o que é necessário para morar legalmente em Portugal. Bom, morar legalmente em Portugal. Primeiro seria a cidadania. Esse é um dos requisitos que poderia ser feito. O segundo é pedir o visto. O visto, e a dependência de cada casa, existe o visto. Para trabalho, para estudo, para quem tem rendimentos próprios, para investimento. Então, seria um legalmente cidadania, e o outro pediu o visto. E a pergunta do Danilo Lopes, que é do Brasil, do Rio de Janeiro, de Niterói, ele diz, eu sou pai de filho português, eu tenho direito a pedir a nacionalidade? Sim, os pais de filhos portugueses têm direito a pedir a nacionalidade. Todavia, ele precisa preencher alguns requisitos. Seja morar aqui em Portugal. Então, existem outros requisitos, não só... Diferente do filho e do neto, por exemplo, que é só nascer filho e neto e já pode pedir, quando ele é pai de português, ele precisa preencher outros requisitos. Um dele, por exemplo, eu passava um tempo ali em Portugal, morando. E a Conceição Silva, da cidade de Malta, em Portugal, ela diz assim, moro em Malta há três anos e há trabalho. Se eu pedir a nacionalidade portuguesa, eu perco a nacionalidade brasileira dentro da legislação atual? Isso aí é uma grande discussão. Hoje, a depender do pedido da nacionalidade portuguesa, ela pode, teoricamente, na Constituição brasileira, perder. Por quê? Quando nós somos filhos e netos, somos originários. É um tipo de nacionalidade que nós temos direito por nascimento. Isso não perde a nacionalidade portuguesa. Mas quando, por exemplo, no caso dela, que trabalha três anos, ou seja, vai ser por moradia, ele é um outro tipo de nacionalidade. Seria por naturalização, podemos dizer assim. E aí, tem-se discutido se a pessoa teria perda da nacionalidade brasileira. Por quê? Porque ela escolheu a nacionalidade portuguesa. Todavia, existe uma proposta, uma PEC, proposta de emenda da Constituição brasileira, que, nessa proposta, estão estudando o fato da pessoa não perder a nacionalidade. É uma discussão longa. Da última vez que eu verifiquei, tinha ido para a Câmara dos Deputados e eu acredito que tem grandes chances de passar. Mas é importante esclarecer o quê? A perda da nacionalidade brasileira não é um processo automático. Não é porque eu adquiri a portuguesa é que eu vou perder a nacionalidade brasileira. Geralmente, é feita por um processo no qual a pessoa tem direito ao contraditório e à ampla defesa. E, nesse processo, ela consegue explicar os motivos por que ela requereu. Um exemplo. Ela mora em Portugal, ela vai estabelecer, querendo ou não, a nacionalidade portuguesa, por estar aqui, acabar beneficiando, ela consegue explicar o porquê que ela pediu. Então, não é algo automático. Já existem medidas para alteração. E, jurisprudencialmente, eu só conheço dois casos que perderam a nacionalidade brasileira por aquisição de outra nacionalidade. Mas isso foram pessoas que praticaram crimes nos outros países e acabaram podendo dizer assim que foi uma medida do governo brasileiro para que essas pessoas não voltassem para o Brasil. Seria mais ou menos assim. Então, quem... Quem tem que é neto ou bisneto, esses não perdem a nacionalidade brasileira. Permanece a dupla cidadania, então. Filho e o neto, sim. Bisneto, só se, por exemplo, o neto adquirir. Ele não perde por ser originário. É uma das previsões do artigo 12, se não me engano, da Constituição brasileira. E aí, nesse artigo, ele confere quem é originário, que é de sangue, por exemplo, não perde. E a gente tem a pergunta do Claudio Rodrigues, que é de Lisboa. Ele diz, sou brasileiro, moro em Lisboa, possuo a nacionalidade portuguesa. Estou de casamento marcado no Brasil. A minha esposa, após o casamento, ela passa a ter direito à cidadania portuguesa? Então, quando ele casa no Brasil, para que ela tenha direito à nacionalidade portuguesa, o primeiro passo é transcrever o casamento em Portugal. Então, ele vai pegar a certidão de casamento dele e vai transcrever aqui em Portugal para demonstrar que ele foi casado a partir do dia tal. A partir daí, são três anos que tem que se aguardar para que ele possa pedir para a esposa dele. E a gente tem a pergunta do Lucas Aguiar, que é de Santarém, em Portugal. Ele pergunta que ele gostaria de saber que quem tem a cidadania portuguesa tem direito à aposentadoria, tendo trabalhado nos dois países, tanto no Brasil quanto em Portugal, ele pode ter duas aposentadorias ou não, somente uma? Bom, aí vai ver o tempo de contribuição dele. Então, lógico, cada país tem uma regra da sua contribuição. Ele teria que fazer um estudo para ver qual seria a contribuição dele nos dois países. Mas, em regra geral, sim. Todavia, ele pode trazer, por exemplo, as contribuições do Brasil, porque existe um convênio com Portugal para ele juntar. Por exemplo, eu moro em Portugal, vou trazer minhas contribuições do Brasil e assim eu vou juntar as duas aqui em Portugal para contar com o tempo de contribuição, com o valor de contribuição. Mas, em regra, sim. Mas teria que analisar, lógico, o caso concreto para poder dar uma explicação mais exata. E a gente tem a pergunta da Carmen Lúcia, da cidade de Albufeira, em Portugal. Ela diz assim, tenho visto D7, renovado já. Após completar cinco anos, eu posso pedir a residência permanente. Mas, para mim, pedir a residência permanente, eu tenho que pedir primeiro a nacionalidade portuguesa, porque uns falam que sim, outros falam que não. Bom, quem tem o visto D7, é o visto de rendimentos, ela não necessariamente pode, precisa pedir a nacionalidade portuguesa. Ela pode, diretamente, uma vez cumprido os cinco anos, pedir a residência permanente. Ela vai ser residente, ela vai ter os direitos de residente, mas não vai ser cidadão portuguesa, não vai ter dupla cidadania. Se ela, por exemplo, precisa ir para os Estados Unidos, ela vai precisar pedir o visto para ir viajar para os Estados Unidos. Ela não consegue viajar, porque o passaporte brasileiro exige a presença do visto. Mas ela pode pedir a residência permanente sem problema nenhum, sem necessitar da nacionalidade. É separado, então, né, doutora? São duas coisas completamente diferentes. E a gente tem a pergunta da Clara Fernandes, que é de Trás dos Montes, em Portugal. Ela diz assim, moro e trabalho na região de Trás dos Montes, na produção de azeitona, mas eu estou há muitos anos aqui e não legalizei a minha situação. Posso dizer que estou ilegal. Eu gostaria de saber como eu posso legalizar e se eu vou necessitar de um advogado. Bom, por regra, ela não necessita de um advogado. Então, a regularização, no caso dela que trabalha, pode ser feita através dos artigos 88 e 89 da lei de estrangeiros, que é por meio de manifestação de interesse. O 88 diz que é caso ela trabalhe por conta de outra pessoa, ou seja, como se fosse empregado, né? E o 89 como fosse trabalhador independente, autônomo. Então, por regra, ela não precisa. Ela entra no site do SEF, faz a manifestação de interesse dela, comprova que ela trabalha em Portugal, comprova que ela contribui para a segurança social, os documentos necessários, e pronto. Aí ela vai ser analisada pelo SEF e a partir daí, eles vão conceder ou não autorização de residência. Mas eu recomendo, principalmente pelo tempo, aparentemente pelo que ela descreveu, está há um bom tempo, eu recomendo que ela procure a assistência de um advogado, porque o advogado vai poder orientar melhor sobre os documentos, como deve proceder, e talvez diminuir os problemas que ela possa encontrar no meio do caminho de documentação, de tudo que possa precisar para se regularizar. E a gente tem a última pergunta, que é da Lídia Martins. Ela é do Brasil, da cidade de Jundiaí, São Paulo. Ela pergunta, Sou brasileira, nunca fui a Portugal. Estou pensando em me mudar para Portugal. Eu gostaria de saber o que é necessário para me providenciar, e também sou neta de português. Neste caso, eu já posso pedir a nacionalidade portuguesa aqui do Brasil? Sim. Pronto. Primeiro, ela pode pedir a nacionalidade portuguesa no Brasil, ou também por meio de um advogado, ou diretamente aqui nos serviços da conservatória, diretamente em Portugal. Uma coisa é indiferente da outra. No Brasil, é por meio do consulado. Em Portugal, os advogados e solicitadores podem fazer por meio da plataforma online, ou fisicamente, ela pode enviar para a conservatória o processo dela. Para residir legalmente, como já foi dito, ela pode pedir a nacionalidade, esperar a nacionalidade sair, e vir como portuguesa, ou fazer o pedido de visto, caso, ah, não, eu já quero ir antes do processo sair, faz o pedido de visto, e vem com o visto para poder residir aqui legalmente. Mas eu sempre recomendo, antes da pessoa tomar a ordem de vir morar, já aproveitando, venha, passe um tempo em Portugal. Nós temos brasileiros que têm direito a 90 dias de estar aqui sem o visto. Então, se a pessoa tiver a condição emocional, financeira, temporal, de vir passar pelo menos uma temporada aqui, sem como turista, venha, alugue um Airbnb, um apartamento, venha, senta o clima, porque não é um país para todo mundo. Portugal, ela tem uma diferença cultural do Brasil, por mais que tem muito brasileiro, mas tem diferença cultural, então nós precisamos o quê? Ter a ciência, antes de documentar, esse é isso que nós queremos. Então, vir, residir um tempo, e ver se realmente se adequa, para então depois, por exemplo, fazer um pedido de visto. Já a nacionalidade, eu acredito que ela possa fazer, independente de vir, residir ou não, porque um dia ela pode decidir vir e ir para o outro. E, doutora, faltou a gente falar algo sobre a nacionalidade portuguesa que a gente não abordou na entrevista, que a doutora gostaria de esclarecer ou de acrescentar? Bom, só acrescentar aqui, todo e qualquer documento brasileiro, certidão de nascimento, passaporte, tudo que for enviado, sempre tem que ter a postela de Aya. Então, quando a pessoa, por exemplo, emitir algum documento, se ela decidir ir sozinha ou por um meio de advogado, faça com a postela de Aya, porque senão ela vai ter que fazer novamente esse documento. É só uma dica mesmo, porque isso é muito importante. E eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos, para quem quiser entrar em contato, tirar esclarecimento, dúvida, ou contratação de serviço, caso necessário. Bom, eu estou no Instagram, que é o arroba Andressa Frigo Pimenta tudo junto, que é um perfil aberto, e lá eu tento esclarecer algumas dúvidas, faço postagem de algumas informações. Também, eu estou pelo andressapimentaadv arroba gmail.com No meu Instagram, tem o meu contato de WhatsApp direto, a pessoa só adentrar, já vê lá meu WhatsApp, e também pode conversar comigo pelo WhatsApp. Ok, doutora. E eu gostaria de agradecer a sua participação aqui, no Bate-Papo Legal, através da parceria com os Espaços Jurídicos. Lembrando também que a doutora faz parte dos Espaços Jurídicos, .com.br, pode estar acompanhando também as dicas delas, tanto pelo site, quanto pelo Instagram, e também, se precisar do contato, só chamar no direct, que a produção acaba passando para vocês o contato da doutora Andressa Frigo. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco, e, quem sabe, a gente marcar uma nova entrevista falando aí, porque tem bastante dúvida. Eu vi que nós temos, tivemos muita demanda de perguntas, às vezes também fugia do tema, então, fica aí uma próxima oportunidade para a gente estar esclarecendo também, doutora. Com certeza, estarei sempre à disposição. Muito obrigada a todos, uma boa, bom, para mim é boa tarde, para vocês também, boa tarde a todos. Obrigada pela presença, e o bate-papo legal vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência aqui no Brasil e no Portugal, e até o nosso próximo programa, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.